Hoje, muito mais concentrado do que no jogo de domingo na Vila Belém. Pertinho do lance. A história dele, principalmente. Muito bom. Que há dois anos atrás, eu estava na Copa das Favelas. Exatamente. Titular, o jogador mais importante. Vem aqui a arrematar o corte do Segovia. Atenção ainda à insistência por parte de Schony. Bochilha. Vai para arremate. Bochilha e o golo! Liga de Paula. Garotos que surgiram bem todos no meio-campo. Domingo, que já jogou e venceu o Coritiba na rodada. Bola em velocidade. É para o Caio. Vai encarar a marcação. Kleber volta. Ajuda na marcação. Aí o Johnny. Saravia. Bola no fundo. Chegou em condição. Tenta o cruzamento. Coloca a bola na área. Vem muito... Troca, torre e gol! Troca, torre e gol! Boa abertura do Leandro Fernandes para o Rodinei. Olha o colorado chegando. Cruzamento para a grandeira. Passou pelo Johnny. Ele diz vinho de cabeça. Galhardo escora para quem chega de trás. É o próprio Edenilson. Boa saída do Johnny. Estica de cá e o Fluminense vai dentro das suas limitações buscando um resultado. Caindo a invencibilidade do Inter no campeonato dentro de casa. Desta rodada acontecerá somente em outubro. No dia 13, Flamengo e Goiás. Partida que acontece no Maracanã. Bola para o Charles. Antecipação do Johnny. O Ceará sai. Zé Gabriel. Aí o Johnny. É o primeiro a receber essa bola. Tenta a transição. Encontrou. Agora vem ali o Bosquilha. Diz ali encaixotada. Porque ele diminui muito as linhas. Exatamente dificulta essa troca de passes. E é o James. Ele procura para Johnson. Closed. Closed down.